O Brasil tem mais de 4 milhões e 600 mil empreendedores individuais formalizados, de acordo com dados de novembro da Receita Federal. Entre os estados com maior número de formalizados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Para se tornar um empreendedor individual, o trabalhador por conta própria deve exercer a atividade remunerada que conste na lista de ocupações permitidas. Atualmente são 500 ocupações nesta lista e não deve ter faturamento anual superior a 60 mil reais. O empreendedor individual paga por mês a contribuição de 36 reais e 20 centavos e tem direito a benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade, por invalidez, salário maternidade e auxílio doença. Os familiares de empreendedores formalizados também têm direito a pensão por morte e auxílio reclusão. Para mais informações, acesse o portal do Empreendedor na internet. De Brasília, Daniela Almeida.